Olha só, gente, esse vídeo aqui vai mudar a tua vida. Eu não tô falando sobre esse vídeo aqui, mas quer dizer, esse vídeo também vai mudar a tua vida. É que isso que eu acabei de falar é simplesmente um título de um vídeo muito antigo meu. Na verdade, é o terceiro vídeo do meu canal, cara. E o próximo vídeo era eu tacando pau no Resident Evil, mas tá. Mas que loucura, né, mano? Como que um youtuberzinho que tá recém começando ali, ele quer mudar a tua vida no terceiro vídeo dele? Que presunção, eu acho, né, mano? Inicialmente, a gente pode pensar que isso aí nunca aconteceu, cara, que não funcionou. Que ele nunca mudou a vida de ninguém, até porque no primeiro dia postado ele pegou menos de 100 visualizações. Que triste, né, mano? Pouquinho, não teve muito efeito. Entretanto, gente, eu tenho certeza que ele mudou até a tua vida que tá me assistindo e eu posso provar. Mas antes, mano, sinceramente, aquele vídeo me dá muita vergonha, assim. Sabe aquelas coisas que tu faz no passado e tu olha e senta que tem uma grande vergonha alheia, cara? Então, é esse vídeo aí pra mim. Só que, ao mesmo tempo, cara, esse vídeo realmente mostra que eu sempre gostei desse negócio de experimentos aqui no YouTube. De fazer coisa diferente, tá ligado? Tanto que sempre que eu vejo uma coisa diferente, o experimento eu tento fazer aqui. O meu canal, basicamente, é sobre isso, quase. E esse aí, cara, com certeza foi o primeiro de todos. O objetivo desse vídeo aí, gente, era o seguinte. Eu acho que vocês conhecem o efeito borboleta. Eu não vou falar aqui a definição dele ou como foi criado, qualquer coisa chata, sabe? Mas, basicamente, é como se toda a causa tivesse um efeito. Ou, como diz o nome, cara, é como se uma borboleta aqui no Brasil batesse as asas e isso criasse um tornado lá no Texas. Um exemplo que eu dei no meu vídeo lá atrás foi o seguinte, cara, imagina que tu tá atravessando uma rua por algum motivo com um saco de pregos. Por algum motivo também esse saco aí tá um pouquinho furado, cara, e cai só um preguinho ali no meio da rua. Pra ti não vai mudar nada, tá ligado? Isso tem literalmente um saco de pregos. Mas esse único preguinho aí, cara, vai na roda de um ônibus depois de um tempo e fura o pneu. Obviamente, né, cara, o ônibus para e tal, não consegue mais andar. E imagina que todo mundo que tava naquele ônibus tava indo fazer o Enem. Por conta do prego que tu soltou ali sem querer, mano, todo mundo se atrasou e perdeu a prova. Ou seja, tu é um monstro, basicamente. A moral é que o pessoal só vai conseguir fazer o Enem no ano que vem. Ou seja, vão entrar um ano atrasado na faculdade. Isso aí significa que eles vão conhecer pessoas diferentes, vão se casar com pessoas diferentes. Tudo diferente, mano, mas mesmo assim, se elas se casarem com a mesma pessoa, por exemplo, os filhos já vão ser outras pessoas. Porque o tempo mudou, tá ligado? Tudo mudou. E tudo isso, cara, por conta de um prego. Uma pessoa deixou de nascer e outra nasceu por conta daquilo. Que tu simplesmente nem sabe que derrubou. E eu pensei em fazer aquele meu vídeo lá, cara, com a seguinte ideia. E se todo mundo que me assistisse, mano, mandasse pra um amigo? Literalmente todo mundo mesmo, tá ligado? Todos. O que que iria acontecer? Claro, né, gente, contando que os amigos que realmente entrassem pelo link ali, iriam virar espectadores, ou seja, eles também iriam mandar pra outro amigo. Com esse jeito aí, eu ia simplesmente bombar, tá ligado? Porque ia criar um looping. Um amigo entra, vira espectador, manda pra outro amigo. E esse amigo faz a mesma coisa. Até literalmente, mano, aquele vídeo pegar 7 bilhões de views e o mundo inteiro vê. Só porque um cara inicialmente mandou pra um amigo. Mas como vocês tão vendo, gente, isso aí definitivamente não aconteceu. Nem perto, mano. Na verdade, nem perto tem nem perto, tá ligado? Só que isso aí não significa que aquele título não era completamente verdadeiro e que mudou muitas vidas. Mesmo aquele vídeo tendo só 5 minutos, mano, ele foi assistido por mais de 44 horas. Significa que somando os espectadores total, eles ficaram 44 horas, mano, olhando pra tela e vendo aquele meu vídeo. E isso é muita coisa. Se um prego, cara, em um segundo lá, afastou daquele estrago. Imagina só pessoas me assistindo por 44 horas. Pode, eu acho, mano, mudar o universo pra sempre. Aquele meu vídeo, mano, querendo ou não, pode ter feito pessoas se casarem ou morrerem. Porque assistiu o meu vídeo, tipo, saiu na rua e quase foi atropelado. E caso ele não tivesse assistido o carro, poderia ter pego ele ou vice-versa. Mas eu pensei, gente, se esse vídeo aí tem 44 horas, mano, que é um monte, quantas horas tem o meu canal, quanto que eu já mudei, tá ligado? Bom, gente, pra vocês terem noção, mano, no último mês só vocês me assistiram por 232 mil horas. Mano, isso aí é muito, tá ligado? Só 232 horas, cara, são 9 dias. Então imagina isso aí, 1.000. 232 mil horas, mano. Quantos dias ou anos será que isso aí dá? Tá bom, o Google me ajudando aqui na conta, gente. Olha só, 9.750 dias. Significa que só no mês passado, mano, em 30 dias mais ou menos? Quantos dias teve o mês passado? Vocês me assistiram, mano, por quase 10 mil dias. Pra gente botar de forma mais assustadora ainda, mano, em anos, olha só. 9.750 dias, gente, são 27 anos. É mais do que eu tenho devido, tá ligado? Em só um mês. E daí eu pensei, né, mano, quanto que foi o total de horas que me assistiram do meu canal inteiro? Calma que a gente vai chegar num lugar bem legal com tudo isso, tá? Bom, 2 milhões e meia de horas. Eu não sei nem falar 2 milhões de horas, 2 milhões e meio, enfim, muito, mano. Eu também não sei nem fazer o cálculo disso aí, não, cara. Porque provavelmente eu não vou viver 2 milhões ou 2 milhões, não sei, de horas na minha vida. Ou será que eu vou? Vamos fazer o cálculo, né? Botando no Google, cara, parece que essas horas aí dão 104 mil dias. Mano, 104 mil dias, que isso, mano, tá certo? Botando pra anos, mano, 285 anos. É, eu acho que eu vou viver tudo isso aí, sim. No meu canal inteiro, cara, vocês me assistiram por 285 anos. Eu não consigo realmente pensar, assim, o tamanho do efeito borboleta que meus vídeos causaram, sabe? Eu acho que é simplesmente incalculável, mano. Parece que, tipo, não é muito relevante, às vezes, os vídeos, tá ligado? Mas, mano, olha só. Imagina o quanto que já mudou na vida de alguém. E tudo isso, gente, tudo que aconteceu, todos os vídeos que vocês já viram no meu canal, vocês sabem o motivo, mano? Foi só, unicamente, cara, porque eu fiz aquele vídeo lá no passado. Sobre o efeito borboleta que mudaria o mundo. O vídeo que mudaria a vida de vocês pra sempre. Sem ter feito aquele vídeo, gente, eu não postaria o vídeo sobre o resende, não postaria o próximo, o próximo e o próximo. Porque mudaria a ordem dos fatos, mudaria tudo. Provavelmente, cara, eu não postaria um vídeo que me bombou muito no futuro. Então, significa que eu não teria tanto inscrito, eu não teria visibilidade, eu não teria nada. Tudo graças àquele vídeo lá. Aquele vídeo, mano, mesmo que tu nunca tenha assistido ele, nunca tenha clicado, nunca tenha visto o thumbnail. Ele mudou a tua vida, tá ligado? Sem tu saber. Como é que o negócio muda a nossa vida sem a gente nunca ter visto, né, mano? Que loucura. Isso que é plot twist, hein, mano? Mas e aquele lance lá de fazer o vídeo pegar 7 bilhões de views? Bom, pode não ter dado muito certo, né, cara? Mas um dia o meu canal vai juntar 7 bilhões de views. Ou não, porque é muito. Mas se algum dia a gente conseguir, com certeza, cara, foi consequência daquele vídeo. A não ser que eu peça aqui pra vocês mandarem pra um amigo, e esse amigo também manda pra outro, e... Bom, quem sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Foi um pouquinho diferente, eu acho. E hoje é domingo, né, pra quem tá assistindo o dia que eu postei. Então, se cuidem quando vocês forem atravessar a rua, tá? Nunca se sabe. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.